O prefeito Antônio da Silva Sobrinho, o vice-prefeito Evaldo Vieira, aos colegas vereadores, a minha família, que se faz presente, em nome da minha esposa, Júlio Crenco, e da minha mãe, Doutor Jacinto, saúdo todas as mulheres, estendo também meus suprimentos aos funcionários desta casa, a honrosa polícia militar, que por quase 18 anos orgulhosamente vestia a sua farda, agradeço aos demais que se fazem presente nesta casa, e a Dona Lagoa Grande, que nos escutam através da imprensa, apontamente tendo os meus suprimentos. Nós temos, a partir de hoje, o compromisso com o futuro da Lagoa Grande. Eu disse em outra oportunidade que ali estava o homem reescrevendo a sua história. Quando todos achavam que tinha chegado o fim, no último dia 2 de outubro, a Lagoa Grande resolveu abraçar-lhe e mostrar que uma pessoa jamais revelada existe aqui no sonho. Portanto, sou eu, nos próximos passos da sua caminhada, nas próximas passos da senhora, eu, os colegas vereadores e a Valdo Vieira, estaremos ao seu lado, para juntos trabalharmos por esta terra. Terra esta está carente. É bem verdade que em muitas oportunidades nós falamos que os gestores passados fizeram a sua parte, mas é chegada a hora de nós fazermos a nossa parte. E vamos trabalhar intensivamente, de outurnamento, incansavelmente, para que o povo de Lagoa Grande, durante estes quatro anos, possam ter em nós a certeza que o futuro promissor baterá nesta terra. Muito bem, Cláudio! Quero aproveitar este momento para agradecer a toda Zona Rural, em especial as comunidades de Grutão, Os Inadantes, Gavião, a comunidade da Barreira, os assentamentos Maria da Penha 1 e 2, a Vila São João, os distritos de Zumbi e Canafístula, aos distritos Rapador, Parque Vila e Genipá, onde mora parte da minha família. Por este momento, toda a honra e toda a glória eu dou ao Senhor Jesus, porque sei que partiu dele a permissão para que hoje eu pudesse estar aqui. Então a ele, meu todo agradecimento, a toda a Lagoa Grande, o meu muito obrigado pelos 610 Vosso Amor de Deus. Quero registrar aqui também o meu agradecimento à minha família, que me apoiou de forma incondicional. O meu irmão Lúcio Chaves, o Virajara, o Germano, o Tiago, toda a minha família sabe o quanto foi intenso os 45 dias que antecederam hoje em outubro. Quero agradecer em especial a Rússia José Araújo, acompanhada de um abraço fraternal, porque me recebeu, me acolheu, me adotou, e que lá, literalmente, eu estive nos braços do povo. Aos meus amigos que me apoiaram, que buscaram apoio, que acreditaram que era possível fazer algo com o resto da terra, tenho certeza, vocês também fazem parte da minha história. A toda a Lagoa Grande, o meu muito obrigado, sinta-se abraçado, eu estou à sua disposição. Muito obrigado. Obrigado.